Ô Paula, vou só aproveitar aqui um gancho pra falar com você, eu até falei agora um pouco com o Gustavo, mas como você fala muito bem aí sobre varejo, não podia perder essa oportunidade, né, o IBGE divulgou agora há pouco os dados de vendas, né, do varejo, subiram 1,4% em maio em relação a abril. Eu queria saber como que você aí avalia o número, a gente viu que ele veio até um pouquinho abaixo, né, do que estava na expectativa, mas de uma certa forma aí você acredita que isso possa ter algum impacto, tipo uma frustração pra esse próximo semestre ou não, não tá vendo assim? Queria que você avaliasse aí um pouquinho sobre esses dados pra gente. Não, Paula, a gente segue muito animado aqui com o varejo, eu imagino que o segundo semestre vai ser bastante forte, né, a gente tá vendo muita experiência da Europa, dos Estados Unidos, em regiões onde a vacinação já avançou, que a vida já está retomando aí um certo grau de normalidade, e a retomada, assim, do varejo, segmentos de moda, de restaurantes, ela tem sido bastante abrupta, né, quase um ano e meio que as pessoas estão aí presas em casa e elas têm aspirações de sair pra fazer um jantar gostoso, pra levar seus filhos pra passearem, pra comprar uma roupa nova, né, a parte de turismo, então a gente imagina que essa retomada aí seja bastante significativa, eu acho que aqui no Brasil a gente tá tendo uma certa amorosidade pela demora, né, na segunda dose, então a gente tá trabalhando com intervalos aí de quase três meses entre as duas vacinas, né, então isso acaba fazendo a retomada um pouco mais lenta, diferente do que a gente viu nos Estados Unidos, né, que foi muito ágil, né, que foi muito ágil, então provavelmente o que a gente tá vendo lá fora agora deve ser o que a gente vai ver aqui no Brasil agora nesse segundo semestre, então a gente tá bastante animado com o segmento e eu imagino que os próximos dados aí vão surpreender positivamente.